Olá pessoal, objetivos da aula do Aprender Sempre, volume 2, vocês receberam já essa postila que eu sei, tá? Então, Aprender Sempre, volume 2, então vamos lá, identificar os polígonos usados na construção de mosaicos e ladrilhamentos, calcular as medidas dos lados dos ângulos internos de polígono, reconhecer ladrilhamento, calcular medidas dos lados, vamos lá. Então é o seguinte, nós temos a primeira questão, caro estudante, para obtermos um ladrilhamento é preciso que não ocorram falhas, superposição dos ladrilhos, para que isso aconteça é necessário que a soma dos ângulos dos ladrilhos em torno do vértice comum seja igual a 360, vamos lá. Então temos aqui o ladrilhamento, onde quer que a gente ladrilhe, a gente tem, então, com triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares. Então vamos responder essa questão, lembrando que a soma tem que ser 60, Então o triângulo equilátero, cada ângulo dele é de 60, nós temos aqui a representação, quadrado é 90, hexágono regular a gente viu na aula anterior, que a soma dos ângulos internos, a gente fez os exercícios assim, então um ângulo interno do hexágono regular é igual a 120, então eu vou ter que ver a soma deles, vai ter que dar 360, beleza? Então aqui, eu vou utilizar um triângulo equilátero, 60 graus, tá? Então está faltando 300 graus agora, tudo bem? Então vamos lá, um hexágono regular 120 graus, a soma dos dois dá 180, não dá 60 nos 120? 180. Então eu tenho que estar sobrando um espaço aqui de mais 180 graus, então está faltando os quadrados. Então a soma disso daqui, se eu somar, a gente já sabe que o quadrado é 90, se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter um valor de 360 graus, 90 mais 90, 180, 180 mais 180, 360, beleza? Beleza? Dois quadrados aí. Então temos essa outra atividade aqui, temos o símbolo de um gatinho, tá? É um gatinho aqui, eu demorei para perceber, mas é um gatinho aqui. Então vamos ver, aqui nós temos o rabinho, temos toda a cabeça, as orelhas aqui, as patinhas e tudo mais. No retângulo abaixo, temos uma figura montada utilizando quadrados amarelos, quatro unidades de quadrados amarelos. Como que eu identifico isso? Eu tenho um quadrado aqui, o segundo quadrado está aqui, o terceiro está aqui e o quarto, na verdade, é a junção desses dois pedaços aqui. Se eu juntar dois pedaços aqui, eu tenho o quarto quadrado, ok? Então esses dois triângulos fazem parte do quarto quadrado amarelo. Vermelhos, duas unidades e meias de vermelho. Por quê? Eu tenho aqui um, se eu juntar esses dois aqui dá um, se eu juntar esses dois também dá um, e eu tenho metade aqui. Então dois e meio, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui a figura do gatinho, agora tenho os espaços em brancos. Onde se eu juntar os triângulos aqui em destaque, não está vendo? Tem os triângulos aqui, tá? Se eu juntar, por exemplo, esse triângulo com esse, eu tenho um quadrado. O quadrado, lembra, se eu traçar uma diagonal de um único vértice e traçando a diagonal, ele vai formar dois triângulos. Então, cada dois triângulos eu tenho um quadrado. Só que eu tenho esses dois triângulos aqui menores, que não vai dar bem um quadrado, ok? Então vamos fazer aqui a nossa... Então eu tenho aqui o primeiro quadrado formou aqui, ó. Este com este daqui, se eu juntar os dois, dá um quadrado. O próximo, eu tenho o segundo quadrado aqui, juntando esses dois triângulos. Aqui eu tenho o terceiro quadrado. Então, por enquanto eu tenho... Devem ser utilizados três quadrados, eu tenho por enquanto. Agora vocês viram aqui que tem um quarto, que é metade desse daqui, né? É a metade desses dois pedacinhos. Então eu tenho um quarto mais um quarto, tá? Eu tenho aqui o numerador e o denominador. O denominador é igual, repete, somos numeradores, chego a dois quartos, simplifico por dois, cheguei a meio. Então vai formar três quadrados e meio branco. Eu tenho três quadrados inteiros e metade branco, ok? Então aqui, Pietro pretende realizar uma reforma em sua casa. Atividade 3, página 83. Irá revestir as paredes com dois tipos de ladrilhos, no formato de polígonos regulares, conforme a figura seguir. Calcule a medida do ângulo alfa. Então ele quer saber o valor deste ângulo aqui, ó. Tá? Então vamos ver como que vai ficar. Então temos aqui, a gente quer calcular o ângulo alfa, tá? Então 135 mais 135. A diferença daí, ó, eu vou somar os dois valores. Eu tenho o alfa aqui, que é igual a 360. Não está formando uma circunferência aqui? O ângulo, a circunferência inteira é completo, o círculo completo não é 360. Então vamos lá. E 35 mais 135, 270. Vejo quanto falta para 360. Faltou 90. Então o ângulo alfa é 90. E quem não precisava nem de conta? Só na observação a gente saberia aqui, ó. Porque aqui é um quadrado. Forma, então, um ângulo de 90 graus, ok? Atividade 4, página 84. Para ladrilhar a calçada de sua casa. Paulo pretende usar apenas um tipo de ladrilho. Na loja de material de construção, ele encontrou as seguintes opções de ladrilhos. Então temos o triângulo, um quadrado, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um hexágono. Aqui temos uma figura com oito lados, um octógono. Então, Paulo poderá escolher entre. Então eu quero saber quais desses polígonos eu posso estar escolhendo para fazer o ladrilhamento. Bom, a gente viu nas questões anteriores que a soma deles tem que ser um número divisível. 360, que deu um número exato, tá? Então, por exemplo, se eu pegar 360, dividir por 60, ele vai ter que dar um número exato. Eu vou ter que pegar, por exemplo, o 120, que é do pentágono aqui, do hexágono, perdão. E vou ter que dividir o 360 por 120, vai ter que dar um número exato. Pegar o 90 graus, 360 dividido por 90, dá um número exato. E assim por diante, ok? Então vamos ver como... Então vamos lá. Então agora vamos fazer as divisões aqui. Se eu pegar 360 dividido por 60, dá 6. Deu um número exato? Não deu vírgula? Não deu um número decimal? Então essa alternativa aqui está correta. Eu posso estar usando o ladrilho, o triângulo, ok? Então vamos ver a outra. O 2, será que eu posso estar usando o 2? Vamos ver. 360 dividido por 90 deu 4. Então vou utilizar, beleza? Então por enquanto está dando o esta e esta, 1 e 2. O ladrilho aqui, o hexágono, 360 dividido por 120. O terceiro deu 3, deu um número certo, tá? Então o número inteiro, 3. Vamos lá. 360 dividido por 135 do octógrafo. Deu um número decimal, tá? Então esse daqui eu não vou poder usar. Então apenas o 1, 2 e 3. Então a alternativa correta é a letra C, ok? 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 Tchau.